Essa é a seguinte, nesse vídeo eu vou falar da 99P. Muitos inscritos pedem para eu falar da 99P, então vou fazer o vídeo da 99P. Fiz um pequeno vídeo dentro da 99P, quer dizer, dentro do site da 99P, porque, vou explicar por que foi dentro do site. Podia ser feito dentro do meu smartphone, dentro do meu aplicativo 99P, podia fazer, mas não tinha todas as particularidades dentro do site. Então o site tem mais informação, então fiz dentro do site, ok? Para vocês tem 99P, ela é uma carteira digital, além de ser tipo um Uber, você fazer a sua corrida de carro. Então ele tem a carteira digital e como você vai estar abrindo esse 99P e as particularidades que ele tem, o que ele rende, o dinheiro lá rende tantos por cento do CDI, os cartões de crédito que você pode se cadastrar, o que você pode estar pagando com o cartão de crédito. E então fiz esse particular, se vale a pena você então estar baixando o aplicativo 99P, se você já tem aí na sua carteira 99P, ou se você não tem, baixando e está, nesse caso, pedindo, abrindo a sua carteira digital, porque é muito rápido o passo, no próprio 99P normal, você consegue abrir a sua carteira. Então essas particularidades que eu falei, no entanto, no entanto, eu vou mostrar para vocês dentro do site e você vai tirar a conclusão de vocês, tá bom? Vamos ver agora? Nós estamos dentro do site da 99P para você tirar as suas conclusões, tá bom galera? Tá aqui ó, 99P, sobre a 99P, acesso 99P, dúvidas frequentes, serviços e contato. Então, como esse link vai ficar na descrição, vocês cliquem no link para vocês lerem e ver tudo o que ele oferece. É bem melhor do que eu estar lendo para vocês, tá? Só estou mostrando para vocês aqui, para vocês querem abrir, a vontade de ter, né? A vontade de abrir uma conta no 99P. Vamos lá. Como eu faço para começar a usar? Então tá aqui, é o mesmo aplicativo do 99, que você já usa para se locomover pela cidade. Só que agora com carteira digital, né? Carteira digital, você pode, lógico, cadastrar os seus cartões de crédito para estar fazendo pagamento com o seu cartão de crédito. Então, corrida as 99, tá? Serve para isso, ó, boletos. Ele tem Pix. Pedido na 99Food. Receber e pagar seus amigos. Esse aqui, claro, pode ser por via cartão de crédito, lógico. Recarga de celular também pelo cartão de crédito. Troco na carteira digital. E aí, seu saldo gera lucro. Quer dizer, galera, esse aqui é 220% do CDI. Tá bombando, tá? Tá bom. 220% do CDI tá ótimo. Tá uma maravilha. Vamos lá. Duvas frequentes. Então, aqui é o importante. Aqui, a 99P está disponível na minha cidade? Aí você clica aqui, porque ela não está disponível em todas as cidades, inclusive nem em todas as capitais do Brasil, tá bom? Então, aqui tá a lista de onde que ela tá funcionando, ok? É só vocês verem aqui, olha. Não tem muita coisa, porque, na verdade, no Brasil acho que tem mais de 4 mil cidades. E aqui tem um pomixaria de cidades, ok? E aí, galera, é só vocês darem uma olhada aqui, tá? Que fica melhor. E aí, assim, vou deixar isso aqui pra vocês verem. Então, galera, vocês viram? É o que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu falei, antes de vocês verem esse pequeno vídeo aqui no site, eu falei, no entanto, por quê? Porque ele não está funcionando em todas as cidades do Brasil. Ele está em algumas cidades do Brasil. Então, se você baixar o aplicativo 99Pay, você não vai conseguir cadastrar a sua carteira. Eles estão ampliando ainda pra mais cidades, o leque pra mais cidades do Brasil. Portanto, estão ainda resumindo em algumas cidades só, tá? Muito pouca cidade. Algumas capitais e alguma outra cidade de interior ou cidade metropolitana das capitais. Para depois ele crescer. Nesse caso, por que eu falei pra você que eu não ia fazer dentro da minha carteira 99Pay? Porque a minha cidade, que eu moro atualmente agora, na cidade de Colatina do Espírito Santo, não tem 99Pay, tá? Não tem. Tem 99, tá? Tem a 99 pra fim de táxi, né? De Uber. Somente isso. Mas não tem a 99 cadastrada pra eu ter uma carteira digital 99Pay. Não tem como aqui ainda, não chegou aqui na minha cidade. Tá na cidade aqui vizinha, cidade chamada Linhades. Uma cidade vizinha lá tem, mas aqui não tem. Então, quando chegar, vai estar disponível pra mim 99Pay. E aí eu posso, então, cadastrar o meu cartão de crédito para fazer pagamentos dentro da 99Pay. Tá bom? Então, por isso que eu não mostrei pra vocês. E, de repente, dá uma olhada, vê aquele site que eu falei pra vocês lá. Se está disponível para vocês aí na cidade que você mora. Já que você ficou até o final do vídeo, eu vou te pedir pra que você não é inscrito, se inscrever no canal, que é de graça, dá aquela grande força pra nós aí. E aí você clica no link, clica lá naquele sininho pra receber um novo vídeo, dá o seu like e o seu dislike. Muito obrigado, galera, e fui! E aí E aí Vamos lá.